A Prefeitura São Joaquim de Bicas, no estado de Minas Gerais, por meio do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa IBGP, publicou uma retificação do concurso público a fim de preencher 368 vagas para determinados cargos. A avaliação será por meio de prova objetiva para todos os cargos, prova discursiva e teste de títulos para áreas de nível superior. O conteúdo programático terá questões de português, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, noções de informática, conhecimentos específicos.